Estamos aqui num igarapé da região amazônica. Um ambiente parecido com esse aqui em outras regiões do Brasil é chamado de arroio, ribeirão, riacho e vários outros nomes, né? Córrego, corgo, da onde eu cresci, que é a Santa Rosa do Boa Vista. E o que é interessante desse ambiente? A maior parte ou grande parte da diversidade dos peixes de água doce está nessa ou nesse tipo de ambiente. Então, em igarapés a gente encontra habitats muito específicos e peixes também muito adaptados a esses tipos de ambientes. Qual que é a diferença de um igarapé para um rio de maior porte? A primeira diferença que a gente vê num igarapé que é bem preservado é justamente isso daqui. Ele é um riacho, um corpo d'água de média ou pequena largura, né? E a mata ciliar, ela é muito próxima, né? Entre as duas margens e o docel se encontra na superfície. O que isso causa? Que entre pouca luz solar na água. Então, se vocês observarem, águas de riaços, de igarapés, elas são ligeiramente mais frias do que de rios de maior ordem. Porque o que acontece? Quando o rio vai aumentando de tamanho, as margens ficam mais distantes e as copas da floresta não se encontram mais e você tem mais penetração de luz solar. Isso muda completamente a rede trófica daquela região. No igarapé, não tem produção primária dentro d'água. Ou seja, não existe produção de fitoplancton ou plantas dentro d'água. Então, tudo que os peixes e os organismos consomem no igarapé é coisas que caem da floresta. E daí já vem uma consequência muito importante. O igarapé é muito dependente da mata ciliar. Se você retira essa mata, você muda completamente essa estrutura e o igarapé muda de forma. Toda a cadeia trófica é modificada e a gente tem vários impactos com relação a isso e muitos projetos estudam esses impactos. Nos ambientes de igarapé, a gente tem estruturas muito características. Você tem, geralmente, um fundo de areia. Em alguns locais tem fundo de folhiço também, que é justamente as folhas que vão caindo das árvores e vão se juntando e se decompondo. Existem vários organismos que são adaptados a consumir essa matéria orgânica em decomposição, a quebrar essa matéria. Então, tem áreas de deposição de silt, de argila, tem troncos, troncos que caem da floresta e você tem muitos troncos e galhos, que tudo isso daí são micro-hábitats para determinados grupos de peixes e de outros organismos aquáticos também. E cada igarapé, ou cada riacho, em cada sub-bacia, em cada bacia, vai possuir o seu grupo de espécies que não necessariamente é aparentado com a bacia vizinha. Então, por isso que, olha só a quantidade de riachos e de igarapés que existe no Brasil e no mundo todo. Cada riacho, provavelmente, vai ter o seu grupinho de espécies que é único daquele local. Então, por isso que a gente precisa preservar esses ambientes, a gente precisa deixar as matas ciliares intactas ou o mais bem preservadas possíveis para poder manter esse ambiente funcional, ecologicamente falando. Então, vocês podem dar uma olhada como é que é a estrutura do igarapé. Muitos troncos caídos, barrancos. Então, tem área que tem muitas raízes de tronco e de árvores. Tem área que é mais deposição de areia. Existem os peixes e organismos que são adaptados a viver nesses micro-ártires. Por exemplo, coridoras. Provavelmente, vai estar por aqui. A gente vai tentar coletar algumas daqui a pouco. Peixes elétricos. Os sarapós estão nesses troncos e nessas raízes que estão no barranco. Tem lambaris, matrinchãs, alguns ciclídeos, jacundás, nadando na meia água. Alguns peixes do rio sobem o igarapé para fazer reprodução. A gente viu mais cedo uma raia de fogo. O potômetro e o leopoldo pequenininho assim, correndo aqui no meio do igarapé. Então, os igarapés, eles são ambientes muito importantes. Então, a próxima vez que vocês virem um riacho aí na região de vocês, um igarapé, um arroio, prestem atenção. Vocês vão ver muita coisa interessante. E esses ambientes precisam ser preservados. Então, vamos deixar aí os donos de propriedades. Vamos tentar deixar a mata ciliar o mais intacto possível. Que, inclusive, é o que faz o igarapé ter água. Se você desmata toda a floresta, o igarapé vai tendo menos água porque a floresta ajuda a manter essa água da chuva por mais tempo no solo. E isso é o que traz os igarapés a fazer eles ficarem saudáveis. Então, prestem atenção aí nos igarapés da sua região e escreve pra gente aí o que vocês encontraram. Se vocês conhecem mais alguma coisa, se vocês querem compartilhar, é só colocar aí. Beleza, galera? Valeu. Até a próxima.